Ô, Reginaldo, tu tem que confiar no meu faro, cara, sabe por quê? Assim, eu trabalhei muito tempo como porteiro lá no prédio, então eu aprendi a treinar a minha visão pra poder pescar a vida dos moradores lá do prédio, naqueles monitores, naquelas carinhas de segurança. Sim. Vem cá, me conta aí. Tu viu muita coisa estranha ali no monitor, na telinha? Ô, Reginaldo, tu tá completamente por fora, cara. Ó, a dona Jô, no ano passado, sabe o que ela fazia? Ela pegava um novinho direto lá no playground, cara. É, pegava. Sabe o que ela ficava escondida? Hã? Atrás da samambaia que ficava num cantinho assim. Eu sabia que a dona Jô gostava de uma samambaia. Achei o ovo, Reginaldo! Achamos! Achamos o ovo! Eu sabia, eu sabia que eu podia confiar na nossa dupla! Gente, que maravilha que a gente encontrou esse ovo! Eu sempre confiei nesse trio. Olha só, Ferdinando, esse ovo quem achou foi eu, ele me pertence. O quê? Vai fazer a psicopata dos ovos agora, é? O que é isso? A gente é uma família aqui, cara. Me dá esse ovo agora! Não vou dar ovo porcaria nenhuma, porque esse ovo já tem dona, tá bom? É a minha chupi-chupe, tá legal? Eu tenho um coração muito fraco e eu sou apaixonado por aquela mulher, tá bom? Bebeto! Oh! Me esquece! Ih! Perdi! Fica... Oh! 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 Parou, parou! Fica assim, não! Não fica assim, não gosto de você assim! Olha... Não! Não, 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 não! A gente sabe que você é uma atriz dramática incrível, mas a vida, Ferdinando, ela é sobre isso também. Um dia você ganha, um dia você perde, mas no outro dia você perde também. Pois é, cara. Eu já tô toda perdida. Eu só queria encontrar um ovinho, sabe, pra esfregar na cara do Sanderson, assim, porque ele roubou meu papel de coelhinha, né, você tá sabendo? Claro, claro. Sabe que o Neolinho assunou o roteiro desse programa, eu achei uma sacanagem com você. Achei. Foi sacanagem mesmo. Vem cá, eu tô te achando meio... meio borocochô também, aconteceu alguma coisa com você? Eu tô muito borocochô, cara. O meu food truck tá mais lascado que o Brasil, eu não tô conseguindo vender nada, cara. Eu vou te falar, pior do que eu, você não tá. Eu seria uma ótima coelha. Eu já tava fazendo planos, eu tenho uma silhueta perfeita, cara, e eu ia arrasar nesse personagem. Eu sou praticamente a Sandy na Semana Santa, o povo me ama. Peraí. Peraí, peraí, Ferdinando, você acabou de me dar uma ideia. Você é a minha coelhinha perfeita. Seu louco, para de me seduzir que meu marido é uma cubana máscara, ela te arrebenta, hein, cara. Não, não, Ferdinando, é o seguinte, olha a ideia que eu tive. Eu no food truck, anunciando as promoções, e você, de coelhinha, junto comigo, linda, do meu lado, a gente vai vender muito. Topa? Eu fico honrada, honrada, grata pelo convite, mas assim, eu nasci para os grandes palcos. Eu sou outro patamar, Luiz do Bianco, não tem como nem começar a brincar com você. Não, calma, não. Mas vem cá, vem cá. Quanto que é o cachê? E quando começa? Então, você sabe assim, que a gente está lá na empresa agora, com pouco capital em caixa, né? Mas a gente pode fechar aí, de repente, um x mexilhão por dia. Que horror, gente. Que horror. Você quer me pagar em mexilhão? Eu nem gosto de mexilhão, meu amor. Você me respeita, tá? Porque eu sou um artista e eu sou um homossexual. Porra! Calma, você é artista, mas assim, você é artista mais ou menos, né, Ferdinando? Ai, gente, quer saber? Eu só vou ser valorizada o dia que eu fui embora daqui do Meia, sabia? E esse dia há de chegar. Peraí, calma aí. Ferdinando, ó, ó, eu dobro a oferta, eu te dou 2x mexilhão. Você pode pedir o acompanhamento que você quiser. Volta! Volta! Você pode botar o que você quiser, pode pedir batata junto, pode botar purê dentro. Eu voltei, mas eu voltei porque o meu perfil esquerdo é o melhor pra sair. Coloca uma música aí.